bom dia galera beleza tô aqui na fazenda aqui na Bahia fazendo carrega aqui de banana mas eu vou filmar pra vocês e mostrar aí a gaviola e cacau aqui cacau e banana porque o vento tá forte aqui beleza aqui tudo sacada aqui e aqui sacada aqui é muitas aqui e muitas mesmo graviola aqui ó e mostra ao vivo e a cores aqui ó cada um ali essa pequenininha tá uma grande aqui tamanho de uma jaca aqui essa é bonitão né galera aí o tamanho da menina aqui tem muitas aí tá aqui bonitão aqui aqui ó 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 aqui e é da viola aqui é bonito é é um suco federal aqui é na roça galera só que você vê por aí aqui do outro lado é cacau aqui a produção é grande na bahia produção de cacau de graviola aqui banana é grande tudo é de fartura aqui na bahia né por isso que eu faço questão de mostrar aí para os ouvintes aí do canal caminhoneiro rei do universo para você curtir aí e olhar as coisas boas da roça só não tem boa estrada para entrar a estrada é ruim mas nós temos que entrar né para pegar a mercadoria aqui para levar para nossas capitais né para vender aqui os trumos que bota nela para dar qualidade aqui os cacau tá safrejando agora e aí a estrada essa estrada é ruim assim mas é assim mesmo temos que batalhar né temos que batalhar para levar o produto para grande cidade para o consumo e o povo ganhar dinheiro né mas ganhar dinheiro também carregando frete nos caminhão beleza galera fazer o que né é a vida circular e tem que ser assim mesmo e Deus vai abençoando a cada um né porque na palavra do Senhor diz salmo 125 diz os que confiam no Senhor serão como monte de cião que não se abala mas permanece para sempre amém mostrar o caminhão que está ali no galpão carregando o bananal aqui ó nossa retaguarda aqui tudo bananal aí tá terminando ali trabalhando no galpão para encher o caminhão muito bonito aqui ó a plantação de cacau a plantação de cacau a plantação de cacau bom dia meu patrão e aí tudo bem tudo bem hoje vai ser ligeiro, tem muita gente hoje aqui o bagulho é tenso banana aí da primeira qualidade com certeza aqui 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 Obrigado.